Olá pessoal, eu vou gravar então a sequência de vídeos para complementar as informações que o Alisson, a Jane e o Diego apresentaram. Só que eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente. O Alisson, a Jane, o Daniel e o Diego, eles usaram o MATLAB, o Diego usou muito o Excel. Eu vou usar um programa livre que se chama Octave, tá? E na descrição dos vídeos tem um link lá no Dropbox que vocês vão cair nesse local aqui, ó. Vocês vão cair nesse link aqui e nesse link, olha, quando vocês clicarem lá no link, vocês vão cair nessa pasta. Aí vocês têm aqui as informações sobre as playlists de 8 a 12, que é o tutorial da Química Nova, a playlist 15, que é sobre planejamento de misturas, a playlist 17, que é essa da PCA, juntamente com o desenho experimental. Tem aqui uma descrição do canal, né? Esse arquivo, ele vai estar em contínua modificação, né? Porque a playlist, ela, o canal vai aumentando, né? Então, a gente vai atualizar esse material de tempos em tempos, né? Então, aqui tá a descrição das playlists, os links, se você quiser dar uma olhada, né? Aguarde novidades, esse arquivo está constantemente atualizado, né? Então, vocês podem dar uma olhada nesse material e tem aqui um negócio muito importante, que é rotinas e programas. Então, aqui tem o Octave, tem aqui uma instrução de instalação do Octave. Eu recomendo fortemente que vocês usem o Octave versão 4.2.1, que é o que eu vou usar, tá? Ele é bem compacto, ele é bastante seguro, ele não falha, tá? Eu não tenho problemas com ele, eu dou aula com ele, tá? E tem a versão para 32 bits e para 64 bits. Aqui na descrição vocês conseguem ver dicas, né? Se o seu computador é 32 ou 64 bits. Geralmente deve ser 64 bits, tá? O meu computador é um computador relativamente antigo, tá? De propósito, eu uso ele para dar aulas e ele tem o Windows 7 ainda, tá? É um Windows antigo. Não significa que o Octave só roda em Windows 7, não é isso que eu tô querendo dizer. O Octave roda em Windows 10, roda em vários Windows, tá ok? Bem, então tá aqui o Octave 4.2.1, vocês podem baixar. E prosseguindo, então, se a gente for em rotinas, você tem aqui todas as rotinas que são usadas criadas nessa playlist da PCA e em outras playlists também. Tem aqui, olha, uma descrição, uma descrição das rotinas, tá? Que é um arquivo que eu atualizei agora em outubro, que fala um pouquinho sobre cada rotina que tá lá. Além de falar também dos... tem page de superfície do Excel e tem page de misturas do Excel também. Tá? Então, se a gente clicar, olha, em PCA da playlist, então, se você dá uma olhada em dados moedas, esses são os dados das moedas. Então, eu vou começar desde o início, os dados moedas estão no Excel. Então, eu tenho oito moedas, são aquelas oito moedinhas que nós já comentamos e nós temos aqui 12.288, ó, tô vendo aqui embaixo, 12.288 comprimentos de onda, né? Então, se eu plotar aqui o comprimento de onda versus o sinal da moeda número 1, então, você tem aqui um espectro, né? Que é esse espectro que vocês estão vendo aí, que os meus... os... a Jane, o Daniel, o Alice mostraram pra vocês, o Diego também. Então, agora, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou pegar esses dados e eu vou passar pro bloco de notas. Vou dar um ponto C, eu vou abrir aqui o bloco de notas, né? Vou colar. Colei aqui no bloco de notas e agora eu vou em editar e vou substituir vírgula por ponto. Substituir. Cancelar. E vou salvar isso aqui, ó. Salvar como? Então, eu vou salvar dentro da playlist PCA como teste, tá bom? Salvei. Pronto. Aí, agora, eu vou lá no Octave, eu vou na playlist que eu quero, né? Então, eu vou carregar, vou apontar o Octave lá pra aquela pastinha que vocês têm acesso, tá? A pastinha é essa aqui. Então, é essa pasta. E eu vou dentro aqui, ó. Então, choose. Tá? Selecionei. E eu vou dar um load, ó. Load. Test. Ponto. Ponto. TXT. Então, eu carreguei aqui, eu vou carregar, né? Ó, já caiu aqui, ó. Os dados espectrais lá do LIMPS e das moedas. Então, o que eu vou fazer, então? Agora, eu vou separar o nome das variáveis. O nome, o nome das variáveis é uma tristiça. Então, o nome das variáveis, eu vou chamar assim de var name. Vejam que as variáveis estão na primeira linha, ó. Na primeira linha, até a última linha, na coluna 1. Então, olha só como é que eu escrevo isso no Octave. O teste é todas as linhas e a coluna 1, tá? Então, aqui eu vou, ponto e vírgula, tá lá o var name, né? Agora, eu quero a matriz X. X é igual a teste, todas as linhas, coluna 2, até o final, né? Coluna 2. Por quê? Porque os dados começam na coluna 2. Vou dar um Enter. Prontinho. Eu vou dar um, vou apagar esse teste e vou salvar. Vou salvar como, vou salvar isso aqui como, é, PCA, moedas, Octave, tá? Vocês vão ver esse arquivo lá também. Vou salvar aqui como P1, tá? Vou fazer a PCA aqui primeiro. Salvei. Aí, tem um pequeno detalhe que eu preciso falar com vocês. Geralmente, a gente tem, né? O pessoal frisou muito bem isso. A gente tem as amostras nas linhas e nas colunas a gente tem as variáveis. Então, eu vou pegar a matriz X e eu vou transpor ela. X é igual a X. String, né? Aquele apóstolozinho que tem lá no canto superior esquerdo do seu teclado. E eu vou transpor. Então, reparem que aqui eu tenho 12.288 por 8. Eu vou ter agora 8 por 12.288. Então, transpus ela. Vou fazer a mesma coisa com o VARNAME. VARNAME é igual a VARNAME. Transposta. Pronto. Vou dar um Save. Salvei. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um plotado, né? Vamos ver os dados, né? Plot VARNAME. O VARNAME vai ser o nome das variáveis, né? O nome já diz, VARNAME, vírgula X. Então, tá aqui os espectros, tá? Os 8 espectros das nossas amostras. Veja que são dados contínuos, né? É um espectro. Então, eu vou centrar esses dados na média. Para eu fazer isso, eu preciso de uma funçãozinha que se chama data pré. Então, olha. Eu vou só mudar aqui o diretório. Olha, eu vou lá para o diretório das rotinas. Rotinas. Choose. Agora, eu estou dentro do diretório das rotinas. Então, a rotina que eu vou usar é o data pré. Então, eu vou dar só um CLC aqui para eu limpar a tela. Limpei. Eu vou dar aqui um help data pré. Tá aqui o help data pré. Então, eu vou copiar essa função, né? Reparem que, diferentemente do PLS do Box, o Octave não tem muitas possibilidades, né? Ele é bem raiz, né? Ele é bem hands-on, né? Você tem que ir lá para colocar a mão, né? Então, eu estou tentando guiar vocês aqui. Tá aqui, olha. Então, eu vou pegar a matriz X e vou auto-escalar ela, centrar na média e vou calcular a média e o padrão. É claro que a matriz X auto-escalada não faz sentido. Mas, o data pré, ela é uma função generalista, né? Ela serve para você auto-escalar ou centrar na média qualquer tipo de dados. Então, eu vou dar um enter aqui. Então, ela já fez, ó. Aqui estão os dados centrados na média, que é o que eu preciso. Aqui estão os dados auto-escalados, eu não preciso deles, porque são aspectos. E aqui estão os dados originais. Eu vou, então, apagar o que eu não quero. Eu vou dar um clear em XSTD, XM, esse answer e o XXAlt, tá? Então, eu só fiquei com o X, o var name e o X entrar na média. Vou dar um save. Calma, que eu preciso salvar no local certo, né? Eu vou voltar aqui, ó. Vou dar um save. Aqui teve um. Tá? Então, eu vou parar por aqui. No próximo, eu vou fazer a PCA, tá bom? Curtam os vídeos, tá? Se inscrevam no canal, divulguem, tá? É um material bem legal, bem interessante e trabalho voluntário, tá? Um abraço pra vocês.